Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Hoje nós vamos falar do papai. Ele é muito querido e muito amado por nós, né? O nosso papai mora no nosso coração. A gente ama muito o papai. Então, nós vamos fazer um trabalho para ele na nossa apostila, tá bom? Vocês têm o material aí, o coração. Esse coração, ele abre, olha. Viu? Aqui dentro do coração, nós vamos colar uma foto do papai. Aí, cola uma foto do papai, fecha o coração e nós vamos colar esse coração na nossa apostila, certo? Pede a ajuda da mamãe para ela providenciar, pegar uma foto do papai. Aí, vocês vão colar a foto do papai dentro do coração e nós vamos colar o coração no nosso caderno de atividade, certo? Aí, no dia dos pais, vocês fazem uma surpresa para ele. Esse coração é do dia dos pais para o dia dos papais, certo? Então, papai, você mora dentro do meu coração. Olha que lindo que ficou. Um beijo para vocês, para toda a família. Tchau, até um outro dia.